Bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, deixe seu like e ative o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro das novidades. Lembrando que aqui no nosso canal tem vídeo novo todo dia e o melhor de tudo é que a escolha de vocês. Todo dia, 3 horas da tarde, 6 horas da tarde, estaremos juntos reagindo a várias músicas que vocês escolhem. Vocês escolheram ir embora hoje de Voo de Lala. MCs, Joãozinho VT, Dom Juan, Pedrinho, Kelvinho e Ian SP. GR6 Explode, DJ Boy e DJ 900. E? Eu vi vários malandro fraude pousado na minha vitória, vários amigos com o tempo sumiu. E aquela mina da infância que não dava bola, pousou no lacosteiro e no corte de mil. Fala que me ama hoje é fácil, mas cadê você quando o circo pegou fogo e a casa caiu? Pra me dar um abraço, fala que tá do lado, me vejo otário e só me iludiu. Obrigado mãe, pela oração, te agradeço pai pela motivação. Ontem tava ruim, hoje ficou bom, foi só questão de tempo pra bater a composição. Hoje eu posso forgar, vou desfrutar, vou de Lala, já vão no peão. Se eles perguntar, como é que nóis tá, bota pra gritar, tal do torpedão. Vou forgar, vou desfrutar, vou de Lala, já vão no peão. Se eles perguntar, como é que nóis tá, bota pra gritar, tal do torpedão. Elas querem saber o que eu faço, eles querem ser meu amigo, pra ver se virar meu sócio, se virar meu sócio. Puta eu como memo, amizade eu não confundo, que negócio é um negócio, negócio é um negócio. Quer saber arrastar pra cima, estilo Robin Hood, nós só tira de quem tem o governo de todo mundo. Fui atrás do meu futuro, fingindo não ver nada, mas sempre atento. Hoje eu posso forgar, vou desfrutar, vou de Lala, já vão no peão. Se eles perguntar, como é que nóis tá, bota pra gritar, tal do torpedão. Agradeça a Deus por mais um dia, tem vários manos meu que tão na correria. Em busca do melhor, sua pela família, nós trabalha em cima da batida. Tirando gente do crime, mudando vida, levando inspiração pras molecadinha. Quem diria, quem diria, quem diria, quem diria. O bonde conta forte, só sujeito come, pico sujo, fonte, recalque, some. Na família ninguém sobe, hoje tem uma lote, pacota nos pacotes, aguardando. Eu posso forgar, vou desfrutar, vou de Lala, já vou no peão. Se eles perguntar, como é que nóis tá, bota pra gritar, tal do torpedão. E nóis tá rumo ao estrelado, bem longe do fim. Sem menos conheça na hora de diferenciar. Os que sempre fecharam quando não era bom assim. É um boot novo, nóis tinha no pé pra nóis andar. Hoje é na beira de quinhentos, as putas do arrebento. Tempo de sofrimento é questão de lembrar. Nunca no esquecimento, pra ter discernimento. Pra saber quem é que tá com nóis e quem é que não tá. E hoje posso forgar, vou desfrutar, vou de Lala, já vou no peão. Se eles perguntar, como é que nóis tá, bota pra gritar, tal do torpedão. E hoje posso forgar, vou de Lala, já vou no meu peão. Se eles me perguntar, como é que nóis tá, bota pra gritar, tal do torpedão. Me fala quem acreditou quando eu não tinha nada. Me diz só quem desejou sorte quando era abusão. Me fala dos que criticaram a minha caminhada. Será que já passaram trechos da humilhação? Então não entro pra ninguém, me chama de marreto. Sem amor com qualquer um, mantendo minha conduta. Sem sorrisinho pra invejoso, pra safado é bala. Aprenda amigo, não é mais, essa porra é postura. Ouviu falar daquela frase, o que é que eu tá guardado? Agora só procura um mapa e acha esconderijo. Acredita mais em você, se é voraz nessa porra. E sempre acredita no pai, que ele é o Jesus Cristo. Eu não quero um amor que suma, sem um amor que some. Quem gosta de migalha é pomba, eu quero desfrutar. Por isso vê os favelado e bastando nas frose. As partes já do condomínio, o rende ao nóis chegar. Hoje eu posso forgar, vou desfrutar. Vou te lalar, já vão no pião. Se eles perguntar, como é que nóis dá? Bota pra gritar, tal do torpedão. DJ Boy Zero, zero Passa a visão Passa a visão Hoje eu posso forgar, vou desfrutar, vou te lalar Cara, sensacional. Senti falta de dois aí na música, né? Do Raridade e do nosso eterno Kevin, né? E ficar muito foda com a voz dos dois. Cara, mandaram muito bem, amei. É isso aí, cara. É muito fácil sentar na cadeirinha do lado depois que a pessoa estourou, que conseguiu sucesso. Valoriza aqueles que acreditam em você agora, aqueles que estão com você agora. E aqueles que não acreditam, cara. Sinto muito. É o que eu sempre falo pra vocês. São três coisas que vocês precisam pra conseguir realizar qualquer coisa nessa vida. Humildade, ou seja, não esquecer de onde você veio nunca. Ter Deus, porque quem tem Deus, cara, tem fé. Quem tem fé, tem tudo. Deus é o mais próximo da magia que a gente vai conseguir chegar. E é a única coisa que faz a gente viver, porque você tem que ter uma coisa pra viver, sabe? Tipo, ter uma fé. Buscar alguma coisa. Se você não tiver fé, cara, se você não tiver Deus, você vai buscar o quê? Você vai acreditar em quê? Então faz muita diferença você ter foco. Nunca se esquecer de onde você veio. E Deus, foco, cara. Estão falando os maus de você, estão falando que você não vai conseguir. Continua, continua, continua. No fim das contas, você vai ver que a única batalha que existe é você contra você mesmo. O que tá aqui na sua volta. A única pessoa que importa é Deus, o resto. Então é isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei a música. Gente, deixa aqui embaixo mais músicas que vocês querem reagir junto conosco. Eu também deixo minhas redes sociais. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da Dani, conhecer minha história, também tem meu outro canal pessoal, tá, galera? Vou deixar aí embaixo. Se inscreve lá pra vocês curtirem. É um canal meio vibe. Tem passeio, cachoeira. E é isso aí. Então é isso, meus amores. Se vocês ainda não são inscritos aqui no nosso canal, já se inscrevam, deixem seu like e ativem o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro das novidades. Lembrando que aqui no nosso canal tem vídeo novo todo dia. O melhor de tudo aqui é escolher de vocês. Um beijo e até a próxima. Fiquem com Deus.